No estado de Minas Gerais, a Câmara de Sete Lagoas, por meio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 50 vagas destinadas à contratação de profissionais em caráter efetivo. A prova terá duração máxima de três horas e consistirá em 40 questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, legislação, informática básica e conhecimentos específicos. Legenda Adriana Zanotto